Arruma as tuas coisas Tu tens tudo que um dia eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu outro amigo Ao teu lado eu me encontrei Meu amor, às vezes nós erramos Na vida, nós iludimos Mas olha nós, estamos tentando Não ligar o que estão falando Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua E viva o nosso amor E viva o nosso amor E viva o nosso amor Meu amor, às vezes nós erramos Na vida, nós iludimos Mas olha nós, estamos tentando Não ligar o que estão falando Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua E viva o nosso amor 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 Obrigado.